Uma medida polêmica adotada pela Prefeitura de São Paulo pode chegar aqui em Salvador. É a internação compulsória dos dependentes de crack que vivem nas ruas. O tema provoca debates e divide opiniões. Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista com o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso. Muito bem amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar agora com o psiquiatra, doutor Luiz Fernando Pedroso, sobre internação compulsória. Doutor, tudo bom? O que é essa internação? Olá Fábio, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. A internação compulsória é um tipo de internação involuntária, quer dizer, aquela internação se torna compulsória quando determinada pela justiça. Quer dizer, nós trabalhamos com internações involuntárias, eu pessoalmente trabalho há mais de 30 anos, aqui na clínica fazemos há pelo menos 12 anos a internação involuntária, que ela é, quer dizer, nós abordamos o doente, internamos contra a vontade do doente, mas com autorização da família, para evitar que ele fique na rua, que ele cometa crimes, que ele se exponha, e para evitar até que ele tenha que ser internado compulsoriamente, ou seja, por mandato judicial. Se a família toma providências antes, não precisa que o juiz ou o Estado venha tomar depois. Bom, essas pessoas, o perfil, o senhor pode citar o perfil dessas pessoas, o perfil desse paciente que precisa, necessita desse tipo de ação? Olha, a internação involuntária, ela se dá, e só pode se dar, na verdade, quando o paciente perde a capacidade de se autodeterminar. Isso tem que ser diagnosticado por um profissional, que é o psiquiatra. Porque você vai pegar uma pessoa, contra a vontade dela, manter num ambiente fechado, privar essa pessoa do seu direito de ir e vir, para você não estar incorrendo num crime de cárcere privado, mas exercendo uma ação terapêutica necessária e benéfica, é preciso haver o diagnóstico, o diagnóstico da incapacidade mental da pessoa, para que você possa fazer isso e tratar a pessoa. Como estão hoje, o senhor pode analisar, como profissional, que o senhor acabou de falar, 30 anos no mercado, 30 anos nessa área, como é que estão as estruturas dos governos, em todos os âmbitos, municipais, estaduais e federais, para colocar essas pessoas em tratamento, as pessoas que estão viciadas, que estão dependentes já na rua, por exemplo, para esse tipo de tratamento? A gente está vivendo, vendo hoje na situação, uma situação absolutamente trágica, que são essas hordas de dependentes químicos na rua, abandonados, e parece que finalmente o governo resolveu mudar de orientação, mudar de política. Parece que o governo começou a enterrar a chamada reforma psiquiátrica. Durante anos o governo se empenhou em fechar hospitais, fechar leitos, em fazer campanha para a população não internar os seus doentes. E agora resolveu mudar de estratégia, resolveu internar, só que ele não se preparou para isso, ele desativou os leitos, ele, enfim, não tem profissionais capacitados para isso, então está em apuros. Mas pelo menos é uma autocrítica e a intenção, pelo menos, parece válida. O que é que o senhor vê daqui para frente? Precisa se estruturar, preparar, como o senhor falou, locais adequados, tratamentos, pessoas capacitadas para tratar dessas pessoas, para que depois elas não venham a se tornar dependentes e cometer crimes na rua por causa do vício e da dependência? Exatamente, quer dizer, e está até para garantir a rua como um espaço público, um espaço público onde você tem que respeitar, onde você tem que ter decoro, onde você tem que usar corretamente, porque é o espaço de todos nós, quer dizer, uma praça pública ocupada por moradores de rua, dependentes de drogas, viciados, doentes mentais, é uma praça pública que um cidadão comum, normal, não pode levar seu filho para passear. Então é preciso esse respeito ao espaço público, é preciso tirar os doentes do espaço público para respeitar o cidadão, para respeitar o próprio doente que precisa estar em um espaço terapêutico, não é? E aí é preciso desmistificar essa questão da internação involuntária, porque isso está sendo falado pelo governo como uma novidade, mas quem tem um plano de saúde, quem pode pagar uma clínica particular, ao longo dessas décadas todas em que o governo ficou propagandeando a não internação, o fechamento de leitos psiquiátricos, quem pôde, quem teve dinheiro, quem teve plano particular, sempre se internou voluntariamente, involuntariamente, compulsoriamente, sem nenhuma dificuldade. Então, essa dificuldade, essa novidade, nós estamos vendo só no serviço público. Ok. Então está a opinião de um profissional que está atuando há 30 anos nessa área. Doutor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço, Fábio. Foi um prazer estar com você. Pronto. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Obrigado.